Na tarde de hoje a polícia prendeu Bruna Miranda, 19 anos, no Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Com ela foram apreendidas 100 munições de fuzil 7.62, porções de oxi e maconha do tipo skunk. A suspeita disse que ia vender o material ilícito. A polícia investiga a origem da munição e da droga, mas já sabe que o marido dela está preso aqui na capital. O caso foi registrado no terceiro DIP. O detalhe é que Bruna tinha sido presa há cerca de dois meses no aeroporto internacional Eduardo Gomes, quando tentou embarcar com dois quilos de droga para o Pará. A polícia prendeu um grupo suspeito de assaltar pensionistas e funcionários aposentados do Ministério Público do Estado. Eles agiam assim que as vítimas sacavam o dinheiro. Um dos integrantes da quadrilha era funcionário do Ministério Público há oito anos. A quadrilha já era investigada havia dois meses. Segundo o Ministério Público do Estado, no fim do mês de julho, uma funcionária foi assaltada depois de sacar uma quantia em dinheiro no prédio do MPE. Um mês depois, um outro funcionário também foi roubado nas mesmas circunstâncias. A partir daí, a nossa assessoria de apoio institucional de segurança já iniciou alguma apuração com as imagens do circuito interno. A polícia deu início à operação Personare, que resultou na prisão de cinco homens. Jefferson Ramos, Diogo da Silva, Francisco Pereira, Exaú Braga Reis e Manuel Eduardo. O homem identificado como Manuel Eduardo era motorista do Ministério Público do Estado. Segundo a polícia, ele passava informações das vítimas para os outros integrantes da organização criminosa. Manuel era concursado e recebia do órgão cerca de R$ 7 mil por mês. Ele disse ainda que estava praticando os crimes para quitar dívidas. Infelizmente, já era um servidor antigo. Gozava de confiança de todos os membros dos demais servidores. E para nós, assim, é muito triste ver uma situação dessa, mas em todos os cestos há laranjas podres. Então, a gente tem que fazer aí a separação e é o que está acontecendo. O grupo agia com violência e as vítimas eram pensionistas e aposentados do Ministério Público do Estado. Com os criminosos, foram apreendidas armas e munições de uso restrito da polícia. Viram a facilidade através do Eduardo, que é o funcionário motorista do Ministério Público, que passou todas as coordenadas dizendo ele que seria uma situação fácil por se tratar de pensionistas e funcionários aposentados do Ministério Público. Entre os integrantes da organização criminosa, dois eram foragidos do regime semiaberto. Exaú Braga Reis e Diogo da Silva fugiram do complexo penitenciário que fica na BR-174 nesse domingo, mas foram capturados pela polícia em uma blitz na barreira policial da Avenida Torquato Tapajós. Fizemos campana durante toda a tarde e quando foi ali no finalzinho da tarde conseguimos identificar um veículo táxi, fizemos a abordagem e estavam todos ali dentro do carro, inclusive o Diogo, e um indivíduo conhecido como Jacó, que também estava foragido ali do semiaberto, havia pulado o muro. A quadrilha também é suspeita de outros crimes aqui na capital, como roubo, tráfico de drogas e homicídios. É uma quadrilha que realmente tinha um braço junto ao Ministério Público. Assim que tomamos conhecimento através do Agrega, fomos acionados em parceria com o Ministério Público, conseguimos lucrar êxito na detenção dessas pessoas. A polícia vai continuar investigando para saber se existem outras pessoas ligadas à quadrilha. Os cinco homens vão responder por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e roubo. Sabe aquela fumaça que sai dos carros e caminhões? Ela faz um mal terrível à saúde. Para piorar o Amazonas, é um dos estados com maior concentração desses gases poluentes. Por isso a fiscalização vai ser reforçada. O monóxido de carbono é um dos principais gases emitidos pelos veículos. E se uma pessoa inalar diariamente, pode contrair doenças como câncer, sinusite e problemas respiratórios. E como as fiscalizações de poluição veicular ainda não acontecem aqui no Amazonas, o Ministério Público Federal já enviou várias ações para o DETRAN para que esse processo comece a ser feito. Eu estou inclusive com diversas ações civis públicas, impetradas pelo Ministério Público Federal, cobrando ao DETRAN que faça urgentemente o controle ou a inspeção veicular ambiental. As empresas de veículos devem procurar o DETRAN para o credenciamento e depois vão passar por uma vistoria com técnicos e especialistas em meio ambiente. Nós estamos na fase de credenciamento, depois nós iremos passar para a fase de vistoria das empresas para ver equipamento, local e tudo mais. E aí iremos começar. Carros de passeio são obrigatórios a passar pela vistoria a partir dos cinco anos de uso. Já os veículos pesados que usam diesel, como ônibus, caminhões e carretas, devem fazer a cada dois anos. O custo vai ser em média de R$ 100,00, mas o valor exato ainda vai ser discutido. E você já deve ter reparado que os viadutos aqui da cidade estão mais coloridos. É o grafite ganhando cada vez mais espaço. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o município e os artistas. Em meio ao vai e vem do trânsito, o encontro com a arte. Os desenhos retratam cenas e lendas da Amazônia. A vida é corrida, movimentada, mas sempre há um tempinho para contemplar o que é belo. É uma imagem muito bonita, deu. É uma pintura muito interessante, né? É agradável, eu gostei, deu. Patou bastante, né? Porque ficou mais bonito realmente. E deu uma diferença bem grandiosa na cidade. O projeto é uma parceria entre a prefeitura e os grafiteiros. Os desenhos levam, em média, uma semana para ficar prontos. Há relatos de que o grafite surgiu no Império Romano, mas na era contemporânea ele apareceu mesmo em Nova York, nos Estados Unidos, em 1970, quando os jovens começaram a desenhar nos muros da cidade. Eram desenhos ainda de iniciantes, mas com o passar do tempo, a técnica evoluiu e os desenhos melhoraram. Rogério gosta de ser chamado de árabe-amazon. Ele diz que ter o trabalho impresso em vias públicas é um reconhecimento. Ele representa um progresso, né? Tanto artístico como pessoal. A gente já vem em busca desse progresso há muito tempo. A gente já vem trabalhando há 20 anos com grafite. E esse crescimento, ele está vindo devido ao crescimento do grafite mundial. E Manaus, com esse projeto, está se inserindo a esse contexto e se agregando às grandes cidades do grafite. Ainda segundo o grafiteiro, a pichação, tão combatida, crime no Brasil, é o início de tudo. E para ele, também foi assim. A pichação, ela veio primeiro, né? Foi o rabisco, foi onde eu comecei também. Onde vários artistas de grafite começaram a ter o primeiro contato com tinta, o primeiro contato com a arte em si. E a partir dali foram desenvolvendo vários desenhos. E a diferença fica que no código penal, a pichação é crime e o grafite autorizado pelo dono não, né? É fato que a pichação incomoda e até contrasta com os desenhos promovidos pelo grafite, com significados que passam em emoções e impressionam pela criatividade, técnica e beleza. Está bem bonito, né? O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.